Tu bota umas fantasias eróticas, assim, pra agradar ele e tal? Já coloquei, já bota. Tem que colocar, né? Claro, pô. De faxineira, de enfermeira, tem que colocar de mulher e gato, de tudo, né? De Gabi Potência. Tá vendo? O pessoal tem tesão em faxineira, né, brother? É. Aí, como é que ele fazia? Esfrega o chão, meu amor. Não, não. Esfrega o chão, bota o sabão. Me serve, vadia. Mas eu tô brincando.